Oi Ana Luísa, oi Amanda Oi Mari Eduardo, oi João Gabriel Oi galera toda Oi Mari Oi E aí Amanda E aí Mari, graças a Deus Foi a última, porque se fosse a primeira Quinta-feira, então você não assiste? Não sei Bom dia Maria Bom dia, tudo bem? E aí Maria, bom dia E aí Gabi? Bom dia Maria Bom dia, bom dia Você tá bem Maria? Graças a Deus, tô bem e você? E seus filhos? Estão ótimos E bom Só pintando aqui Pintando e bordando Pintando o set Aqui Deixei um dever lá pra vocês Uma atividade O Arthur já me mandou Hoje eu vou falar com vocês uma coisa, viu? A gente precisa que vocês enviem as atividades Até que dia Maria? Que é pra te mandar Acho que até quinta Até que dia que é pra te mandar? Até quinta Tá bom Ô Maria Oi Eu consegui resolver o negócio do computador Pra poder enviar no IBGIS agora Ah, que bom Graças a Deus, né? É ruim quando a gente não consegue fazer Olha aqui É A gente precisa que vocês enviem essas atividades pra gente Lá no IBGIS Ou no WhatsApp Que a gente vai salvando, sabe? A gente vai salvando essas atividades E depois tem como a gente imprimir pra comprovar Que vocês estudaram em casa Entendeu? Porque, por exemplo Vocês estão tirando nota aí na prova Oito, nove Fechando teste Ótimo Você tá tirando nota Mas a gente precisa de comprovação física Ô Bia Eu vou falando quais que a gente vai ler, tá? Mas pode ler todos Porque é tudo muito bom É A gente precisa de comprovação física De que você Participou das aulas Que você fez as atividades Que você enviou pro professor Entendeu? Isso aí não é exigência da escola, não Isso é exigência da superintendência Então a gente tem que ter o material de vocês Então por isso que vocês precisam enviar Eu tenho uns alunos aí Que nunca me enviaram nada Nada Sabe o que é nada? Nenhum dever? Nenhuma foto de uma página da apostila? Nenhum dever no IBGIS? Não envia, não tá enviando E aí? Já pensou essa superintendência Baixar na escola e falar assim É Amanda passou de ano? Passou Cadê os documentos que ela enviava Durante a aula remota? Durante as aulas online? Pega aí pra mim Português, matemática, geografia, história, literatura, física, química e inglês Aí nós vamos imprimir tudo e entregar Ah, que beleza Amanda Passou com louvor Que beleza O Gabriel foi aprovar pra primeira série do ensino médio? Foi Cadê os documentos dele? Ah, tem um dever de português Dois de matemática Um de física Mas não tem mais nada não Geografia, história Ciências assim Literatura Ele não mandou nada não É Então ele vai ficar retido nessas matérias aí Porque ele não fez nada Aí, ó Foge da nossa alçada Viu? Amores Não podem fazer nada As pretendências É quem manda E isso é a ordem das pretendências Que vocês enviam os deveres pra nós Entendeu? Galera A gente tem que seguir as ordens, né? Ainda mais quando quem dá a ordem Que tem poder de autonomia Sobre a vida da gente De ir ou não Pra primeira série Mas eu passei aqui, ó Eu tô com 97 com a Maria Menino que vai passar com 90 comigo aí E nunca mandou um dever E aí? Como eu não vou fazer? Aí vai falar assim Então você vai ter que fazer tudo e enviar Eu não posso fazer nada Eu só posso receber o dever Manda quem pode Vai dar esse que tem juiz Entendeu? E o que tá me preocupando Sabe o quê? Tá me aborrecendo É que tem menino aí Que é bom demais Na aula Na aula Presencial Por exemplo Vou citar, hein? Vocês sabem o que eu falo, né? Guilherme Chambela O Guilherme É um aluno Exemplo Não é? Esse senhor Eu já tinha elogiado ele Em sala As respostas dele Tavam muito convincentes Tavam organizando direitinho O texto Com coesão Coerência Mas não tá Ó Esqueceu da tia Eitor também Eitor não tá me mandando Muita coisa Nada Helena sumiu Não vejo Milena Eu acho que mudou de escola, né? Vocês não me avisaram Mas deve ter saído da escola É Tem uma galera aí Tem uma galera E vocês são bons, gente Eu sei que vocês são bons Mas aí não tá fazendo Não tá me mandando as atividades Vocês têm que mandar Tá? Não basta só tirar nota do teste Na prova Que isso é tudo online A gente tá registrando aqui Tudo online Eu preciso de prova física Por isso que vocês precisam mandar os deveres Entendeu? Então quem não mandou nada ainda do terceiro trimestre Não mandou nada do terceiro trimestre Pega os deveres lá E envia tudo pra mim Pra ficar registrado aqui no meu WhatsApp Ó Depois eu vou pedir pra imprimir Tá tudo aqui Ah, Marinha Mas depois é só enviar Não autoriza, não Não tem isso, não Não fez? Vai fazer agora? Não pode, não Eu não sei como é que vai ser isso Eu não sei não Ninguém sabe Entendeu? Ninguém sabe que ordem que vai baixar lá Pra poder Pra gente cumprir Entendeu? Que cobrança que nos será Que nos será feita Então A gente tem que fazer o que nos é pedido O que não foi enviar Pode enviar qualquer dia, hein Porque eu já lancei a nota mesmo Né? Mas o negócio é pra vocês ficarem em dia Não ficar em débito Né? O Pedro tava fazendo as atividades bonitinhas Na sala Tá faltando algumas pra entregar Umas duas aí também É O Cauã nunca mandou nada pra mim Nenhum dos dois, tá? Nenhum dos dois Cauã Nunca fez dever assim da tia Será que tá lendo o livro? Deve tá, né? Tá tirando 10 na prova Lendo 10 Mas eu preciso de dever Entendeu? Vocês estão entendendo por que que eu preciso? Quer dizer, na verdade Não sou eu que preciso Na escola, né? Que eu preciso comprovar Que você está apto pra passar de ano Entendeu? Que a gente precisa disso Tá? Não basta só passar, não Eu já falei com vocês, né? Já tive uma conversinha com vocês aqui Eu já falei com vocês Que não basta tirar ciclo Teste 10 na prova Vamos ver o ano que vem Né? Fechar a prova de matemática E o ano que vem Não tem nenhuma base Pra fazer o primeiro sério Como é que eu vou fazer? Vai repetir o primeiro sério Não precisa tirar 10 Não precisa ter nota 10 Tem que conseguir A média Tá entendendo, né? Vocês são espertos Vocês são inteligentes demais Eu sei que vocês são Então tem que usar a inteligência a seu favor Pode usar contra você não Tá? Ó E tem menino que fica desesperado O dia que não consegue postar um dever Igual o O Viana O Viana O dia que ele não conseguiu postar um dever Coitadinha Era quase meia noite Ele estava aqui, ó Maria Eu não consegui, Maria E eu vou ligar pra Karina agora Falei, meu filho Vai dormir Vai dormir É Maria Eduardo Machado Fui desesperada Outros? Falei aí Fazer o que, né? Só que a gente precisa do dever de vocês Tá? Ó Hoje, então, nós vamos falar aqui do Do nosso Deixa eu ver aqui Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, Maria Tá? É... Hoje eu quero Falar com vocês do nosso livro Eu tô com um projeto em mente Pra gente colocar em Em órbita Tá? Nós vamos fazer uma representação De um poema aqui Pode ser? Porque, gente Ó Vocês vão ver que os poemas São todos, assim Muito carregados de emoção Ó Você pega lá Você pega lá Eu rompei da alva Peraí que eu marquei Canção do Africano É que eu mandei o dever pra vocês Lá na úmida senzala Sentado na estreita sala Junto ao braseiro no chão Entou o escanto Entou o escravo O seu canto E ao cantar Corre ele em pranto Saudades do seu torrão Torrão Saudade da sua terra A gente vai fazer Uma representação Vocês vão me enviar No zap Tá? Filmar Manda enviar no zap Maria, mas a minha cara Pô, faz no escuro Joga só uma lanterna Assim, ó Eu vou mostrar pra vocês agora Algumas Tem uma aqui Que é engraçada demais Mas vocês vão achar A cara desses meninos bobos aí Gabriel, Matheus Pedro Esses meninos bobos Miguel Que gosta de fazer Esses trem bobos, sabe? Pra gente poder fazer É... Cadê? Deixa eu ver Peraí, gente Deixa eu fechar aqui Que eu não sei Eu lembrei de você Porque outro dia Eu tava mexendo na internet E vi o pessoal falando De macabeia E que eles têm dó Dela Pois é, Maria Clara Todo mundo tem dó De macabeia É isso mesmo Peraí, gente Deixa eu achar aqui Que eu tenho... Ah, meu Deus Que beleza Fechou tudo A benção Aqui, ó A canção do africano Peraí Que eu vou pesquisar aqui Canção do africano Canção do africano Vídeos É assim que eu achei Deixa eu ver Se tem aqui Tem Muito engraçado Vou mostrar pra vocês agora É muito bobo Muito bobo Mas é engraçado Mas é a representação E eu quero que vocês me mandem Que eu vou montar uma página Com os vídeos de vocês Entendeu? É um trabalho Tá bom? Maria Oi O que você falou Que a minha internet caiu E eu não consegui ouvir Ana Luísa Nós vamos fazer um trabalho De representação De poemas Você vai escolher um poema Você pode fazer sozinho Você pode fazer em duplo Ou em trio Desde que não aglomere Pra falar que a Maria Tá mandando vocês aglomerar Tá? E aí vocês vão fazer Uma representação Por exemplo Tem um poema aqui Que é o Tragédia no mar Que ele fala assim Dizem-me vós Senhor Deus Os desgraçados Se é loucura Se é verdade Tanto horror Perante os céus Você pode dramatizar Entendeu? Maria Tem que decorar? Não Você pode ler O que vai valer É a sua performance Entendeu? Ou você pode só dramatizar E colocar outra pessoa Um narrador Lendo o poema Entendeu? A pessoa lê o poema E você só fala alguma parte Dizem-me vós Senhor Deus Os desgraçados Se é loucura Se é horror Perante os céus Você vai dramatizar Do melhor jeito possível Tá? Como se fosse um teatro mesmo Vai ficar bacana Eu vou fazer um também Aqui ó Eu vou mostrar pra vocês agora Esses dois meninos aqui Fizeram um negócio Muito bobo Muito engraçado Ó Presta atenção Como é que vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Sim Estamos Estamos vendo Aí Viu? Não tem lê 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 Aqui na canção do escravo Que eu mandei pra você Mas eles inventaram Lê 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 É dois meninos Eles se pintaram de preto E estão dramatizando Com o rima Vendo? Não dá pra ouvir direito não Ah Jogou o menino lá atrás Tá falando da terra dele Estão ouvindo? Não dá pra ouvir direito Ó Todos vivem felizes Todos dançam no terreiro A gente lá não se vende Como aqui só por dinheiro Olha lá Paranauê 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 Tá vendo? Estão colocando Na apresentação deles Músicas de origem africana É tudo muito engraçado Né? Estou muito bobo Mas é uma representação Que eles fizeram Olha lá Paranauê Paraná O escravo Calou a fala Olha os outros dois lá vigiando Eles são muito bobo Igual vocês mesmo Lê 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 O escravo Calou a fala Porque na úmida sala O fogo estava a apagar E a escrava Acabou o seu canto Pra não acordar com o pranto O seu filhinho a sonhar O escravo então Foi deitar-se Pois tinha de levantar-se Bem antes do sol nascer E se tardasse Coitado Teria de ser surrado Pois bastava escravo ser E a cativa desgraçada É a mãe Deita seu filho calada E põe-se triste a beijá-lo Talvez temendo que o dono Não viesse em meio do sono De seus braços arrancá-lo Por quê? Porque o dono dos escravos Pega o menino Não é? O dono dos escravos Não tem direito sobre as crianças Então Vocês viram? Deu pra ver? Pra ver deu, né? Deu Nossa Então É mais ou menos isso aqui Vocês vão escolher o poema Não precisa ser o poema inteiro Tá? Pode ser uma parte do poema Que só botar Ah, Maria Os meninos já fizeram esse poema Não tem problema não, gente Não tem problema fazer dois O mesmo poema, não Tá bom? Maria Oi Castro Alves Fizeram o quê? Dos escravos lá? Você tinha falado Ela passada Só que eu não Peraí Peraí, Peraí, Amanda Fala de novo, Amandita Castro Alves Qual era a relação dele Com os escravos mesmo? Qual era o quê? A relação A relação dele? Ah, primeiro que ele era negro, né? A mãe dele Deixa eu ver se a mãe dele Que era negra Ou se é o pai Não sei agora Sei que ele tinha Descendência O poema A gente pegou O recuidado Perfil biográfico Tem até uma cidade Que chama Tem até uma cidade Que chama Castro Alves Peraí, deixa eu ver aqui Ah, gente Não sei Não sei Sei que um dos dois Era negro Tá? E ele conviveu muito Com os escravos, né? Ele vivia lá Pelo Pelourinho Afora Então ele conviveu Com os escravos Entendido? No No Na Bahia Então ele Ele tem assim Uma ligação muito forte Com os escravos Por isso Tanto que você vê assim Que é muito doloroso Tudo que ele fala A maioria dos poemas aqui Nós vamos perceber Que ele vai falar assim É Que a mãe tem medo Que o filho seja levado Ou tem um outro aqui Que eles vão roubar A criança da mãe Não é uma doideira, gente? Ó, mater dolorosa Meu filho dorme O sono eterno No berço e mês Que se chama o céu Pede as estrelas Um olhar materno Um seio quente Como o seio meu A mãe falando Pro filho que já morreu Confidência Deixa eu ver Qual que é o outro Que eu quero mostrar pra vocês Tragédia no lar Ah, a cruz da estrada Ô, gente A cruz da estrada É bonita demais Peraí Pra que data? Porque eu tenho vergonha Tenho vergonha Põe um saco de papel na cabeça Pinta-se de preto Ninguém vai te conhecer Ó, pra gente Que data? Ah, pra ontem eu li a biografia dele Coitado Morreu novo demais Aham Nasceu Chamava Curralim Ficava na Bahia Hoje se chama Castro Alves Morreu com 24 anos Isso mesmo Amputado Sem pé E de tuberculose Os tuberculose na época Matavam Era o mal do século Cadê? Mata até hoje, né? Só que hoje tem mais cuidado Aqui Peraí Vou respondendo vocês aqui, tá? Eu vou pegar uma narração, gente Olha a narração Dessa A cruz da estrada A cruz da estrada Poema de Castro Alves Peraí Eu vou pegar aqui a narração Nossa, é bonito demais A voz sofrida Ah, mas vocês não vão escutar Ah, não vai ter jeito Vocês não estão escutando, né? Vocês não estão escutando não, não é? Vou compartilhar agora Peraí Ô Maria, pra te mandar pelo WebGIS, né? Não No meu Zap Ah, pelo Zap Vou mandar no meu Zap Tá bom Vocês vão filmar lá Põe lá o celular Filma, para a hora que precisar Corta o vídeo Edita Gente, vocês quiserem Tá? Dois minutos Cinco minutos Oito minutos Maria, o nosso tem dez minutos Nós fizemos quatro pessoas Ótimo, beleza Maria, não decorei Vou só ler Não tem problema você ler Mas eu quero Emoção no troço Não quero que vocês fiquem só lendo lá Igual um bonequinho de chumbo, não Tá? Gente, essa narração aqui Eu vou ter que compartilhar com vocês Ih, não tem, não? Ah lá, não tem jeito de mandar pelo Pelo Maria Não E a atividade é pelo WebGIS A atividade lá Essa atividade que eu mandei É pelo WebGIS Agora, esse trabalho aqui De filmar E de interpretar E encenar Fazer o jeito que vocês quiserem É pelo WhatsApp No Zap Peraí que eu vou mandar lá Para vocês agora Está aberto aqui Peraí, peraí Um golinho Peraí um golinho Peraí um golinho Nono ano Nono ano Nono ano No meu coração Cadê? Contra o WebGIS Vamos ver se é isso aqui Mandei lá Ah lá Mandei Ah lá Ah lá Aí vocês assistam Deixa eu ver se é esse mesmo Agora que eu vou ver se é Depois que eu já mandei Caminheiro que passa pela estrada Seguindo pelo rumo do sertão Quando vires a cruz abandonada Deixa em paz dormir na solidão Nossa, bonito demais Ô gente, triste, tá? Ontem eu peguei para ler esses poemas Que eu li vários deles, né? Todo ano eu leio esses poemas Todo ano a emoção é a mesma Não tem base um trem desse, não Sem imaginar que isso tudo acontecia Ai, ai, peraí Pode escolher o poema Claro que pode Outro aqui, ó Caminheiros que passam pela estrada Seguindo pelo rumo do sertão Isso aqui é a cruz da estrada É a cruz do escravo Entendeu? Ele fala assim, olha Que vale o ramo do alecrim cheiroso Que lhe atiras nos braços ao passar Vai espantar o bando buliçoso Das borboletas que lá vão pousar No final vai assim Caminheiro Do escravo desgraçado O sono agora mesmo começou Não lhe toques no leito de noivado Há pouco a liberdade o desposou Ou seja, o escravo só tá livre quando morre Entendido? A cruz da estrada Bandido negro América Peraí, gente Todos são muito bons Mas porque eu escolhi alguns aqui Pra falar com vocês Que é pra vocês Nossa, essa daqui é musicada Essa aqui eu pensei no Rafael Porque o Rafael é músico, né? Se tem mais alguém músico Junta com ele Eu vou mandar pra vocês também A canção do violeiro A canção do violeiro É A Mulher Canta Eu vou mandar lá agora De uma vez Pra vocês não falar Que vocês estão sem material Tá? Ah, não tem o livro Procura na internet Poema que eu falei Estão todos lá Tem o livro Não é desculpa, não Eu vou mandar agora Não é A Cruz da Estrada Agora é A Canção do Violeiro Aí a mulher Como é o nome dela? Andra Valadares Ela musicou O poema Sabe? Aí ela toca o violão e canta A canção do violeiro Violeiro A canção do violeiro Ah, não É canção do violeiro Não tem A, não Canção do violeiro Andra Valadares Tá aqui Deixa eu mandar pra vocês agora É o poema Que tá aqui Musicado Se você quiser tocar Violão e cantar Top da balada Que tá aqui, ó Ctrl C Ctrl C, Ctrl V É bom, né? Faça o vento das campinas Leva a canção do tropeiro Meu coração Meu coração tá deserto Tá deserto o mundo inteiro E viu a minha senhora Dona do meu coração Ali, ó Mandei pra vocês, tá? Primeiro link A canção do violeiro Chora, chora na viola Violeiro do sertão Aí, pronto Pronto Isso aí, galera Mandei pra vocês Isso aí é a ideia Pra vocês fazerem, tá? A apresentação Agora Peraí Peraí Que tem mais O pássaro e a flor Ó, esse poema Que lindo Pra ser declamado Era um dia sombrio Quando um pássaro erradinho Veio parar num jardim Aí, fitando uma rosa Sua voz triste e saudosa Pôs-se a improvisar assim Ó rosa Ó rosa bonita Ó sultana Favorita Deste cerralho de azul Bonito Vocês poderiam fazer A maioria deles é sobre Escravidão mesmo, né? Eu vou fazer minha performance Aqui, ó O navril negreiro Tragédia no mar Era um sonho dantesco Tombadilho Que das luzernas A vermelho brilha Sangue a se banhar Tine de ferros Estalar de açoites Legiões de homens negros Como a noite Horrindos a bailar Lembra? Já falei desse processo É essa parte que ele fala Senhor Deus Dos desgraçados Dizem-me, mas Senhor Deus Se é loucura Se é verdade Tanto horror perante os céus Ó mar Porque não apaga Tantas vagas Este borrão Aqui, ó Esse é bem grandinho Dá pra fazer muita coisa dele Porque a gente não vai fazer dele todo, né? Você vai fazer a performance De duas estrofas Que é muito grande Tu do estrofa oitava Lúcia Deixa eu ver O que mais que é Vozes da África Nossa, vozes da África Também é bonito demais, tá? Deus, ó Deus Onde estás Que não respondes Em que mundo Em que estrela Tu te escondes Embuçado nos céus Há dois mil anos Te mandei meu grito Que embalde Desde então Corre infinito Onde estás, Senhor Deus? Saudação a Palmares Saudação a Palmares Que também é bacana Voluntário do sertão A bainha do punhal Ah É isso aí, galera Aí, ó Adeus meu canto É hora da partida Beleza Maria Maria Vou fazer de dupla Ótimo Maria Vou fazer de trio Ótimo Eu só quero que faça Tá bom? Os meninos da primeira série Estão fazendo um trabalho Fenomenal lá Do Do Barroco Eu falei pra vocês Vocês já olharam lá No Instagram? Que eu falei pra vocês Dar uma curtidinha lá Nos meninos Chama Analisando Bacana, né? Mas você viu? Eu acho que eu já vi Aí tem os que não conseguiam A caveira pra fazer a foto Eles fizeram o desenho Então, assim Não é não ter material É ter vontade de fazer Tá, galera? Então Pode escolher o poema Pode ser individual Pode ser em dupla Pode ser em tri Pode ser até cinco pessoas Não vai falar que é uma Decisa aglomerada Não correpito Não sei Pode usar más Não tem problema Porque isso aí É um relicário da pandemia Tá bom? Oi Quem me chamou? Eu É pra que dia? Ô, Amanda Como nós estamos lendo Ana Luísa, desculpa Como nós estamos lendo Livro nesse mês de novembro Então, todo o mês de novembro Tá bom? Qual que é a sugestão Do livro pra dezembro mesmo? Menino de engenho, né? Nós vamos trabalhar Menino de engenho, hein, galera? Porque as provas são quantas? Vocês já olharam lá o calendário? Quanto que é a prova Do quarto de mestre? Lá pro dia 17 de dezembro, não é? Nós não podemos perder tempo, não Ficar aqui sem fazer nada, não, tá? Sem aproveitar o tempo Porque ele é precioso Depois nós não vamos ter outra época Pra poder ler menino de engenho É matéria da segunda série Do ensino médio Modernismo brasileiro Regionalismo Menino de engenho O pai dele matou a mãe Foi preso E foi morar com a avô No engenho O avô dele era dono do engenho Nós estamos falando de uma época Que a lavoura açucareira Era O O que movimentava a riqueza Entendeu? E aí a gente percebe As memórias desse menino Do Zezinho Menino de engenho É muito bacana, tá? É um romance É lindo o livro Eu li no nono ano também O Menino de Engenho Tem muitos anos que eu li o livro, né, galera? 22 anos que eu li o livro Aí é bom vocês lerem Tem aí na amarelinha Tem pra todo lado esse livro Tá bom? Todo mundo entendeu O que nós vamos fazer do trabalho? Nossa performance Nossa apresentação Entendeu, galera? Sim, Maria Ótimo Então, beleza Quem não tiver entendido Me manda no zap Que eu respondo de novo Quem não tiver mandado o dever É o que eu pedi pra vocês Vocês tem que mandar Oi, Maria Imagina como seria legal Fazer o que, Maria Clara? Maria Clara tá com problema lá Que ela não tá podendo falar Que a mãe ainda tá dando aula Né, Maria? Ela vai ter que escrever Mas, gente Como seria legal fazer esse presencial? Ô, Maria Não chore Porque o ano que vem Nós temos barroco Pra fazer presencial Tá? Se eu tiver com seis, né? Não sei também Mas, o ano que vem é barroco É muito bom Barroco, gente É a linguagem É... O homem barroco Ele vivia em contraste, né? Da dualidade Entre os prazeres do mundo E a glória eterna Então, tem uns poemas barroco Que são assim Uma prece a Deus É muito bonito Mas é muito bonito Gregor de Matos Muito bonito Aí a gente faz Ano que vem E nós vamos ter romantismo, né? Espera, né? Nós vamos estudar o romantismo Vocês estão pegando aqui A terceira fase do romantismo Que é o Castro Alves Mas nós vamos ter a primeira fase Que é indianista Com o Gonçalves Dias Minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá Que nós vamos poder fazer também Nosso céu tem mais estrelas Nossas fases tem mais flores A segunda fase Com o Alves de Azevedo Se eu morresse amanhã Minha mãe diz saudades Morreria Mas pelo menos Minha dor do peito Acabaria Ih, tem trem demais Pão que vem Tá bom? E nós vamos poder fazer O Castro Alves Se vocês quiserem Porque tem a terceira fase Os meninos da primeira série Estão estudando agora Segunda e terceira fase Do romantismo No quarto de mestre Tá bom? Então vamos arrebentar A boca do balão aí Nessa apresentação Tá? Maria É obrigatório fazer? Não Eu não posso obrigar Vocês fazerem nada Eu quero que vocês façam De coração Porque quando a gente faz Porque a gente quer Aí fica mais bem feito Tá? Eu não tô obrigando Ninguém a fazer nada Tá bom? Mas é bom que vocês façam É alguma coisa que comprova Que vocês tenham feito também Uma atividade, né? De literatura Quem não fez nada aí Tá bom? Mas pode juntar com o cole Mas eu tenho vergonha demais Então junto com outros colegas Você vai ser O narrador Você fala o poema E os outros vão interpretar Sei lá o que vocês vão fazer Eu não sei não Vocês têm muito mais ideia Eu só mostrei aquilo ali Não é pra vocês copiarem não É pra vocês verem Que tem ideias ali bacanas Tá bom? Aqui Agora eu vou pegar Nossa atividade aqui, ó Porque hoje nós estamos Batendo papo demais, né? Mas nós estamos Batendo papo sobre o livro, né, galera? Vocês estão Bastante atenção nisso, né? Depois a mãe fala assim Nossa, fez nada na aula Hoje só conversou Credo, gente Maria só conversou hoje Uai Maria não conversa Na aula Ó Correndo contra o tempo Essa é a atividade Sobre os escravos de Castro Alves Livro que estão trabalhando Deixei o poema aqui Para que todos tenham condições De fazer e enviar a tarefa No ABG até quarta Dia 11 Pois vale nota Quem não conseguir ver até quarta Me fala Manda nos ar Manda de qualquer jeito Tem que mandar Posteriormente faremos um trabalho De performance Representação Sobre um poema escolha Explicarei na aula É isso que eu expliquei agora Positivo operante E aí nós temos aqui A canção do africano Que eu já mostrei pra vocês Por que que é a canção do africano? Porque é um africano Que tá cantando Ó Primeiro é o lírico Fala ali, né? Ele é o narrador Ó Lá na úmida senzala Sentado na estreita sala Pequenininho Junto ao braseiro no chão Entou o escravo Seu canto E ao cantar Corre-lhe em pranto Saudades de seu torral De um lado A negra escrava Os olhos no filho cravo Que tem no colo a embalar E a meia-voz Ela responde ao canto E o filhinho esconde Talvez pra não escutar Talvez pro menino escutar o canto Aí abre aspas Tem uma pergunta aí Que eu tô falando sobre isso Presta atenção Ô Maria Oi Os cantos Os cantos no caso É os gritos Dos escravos, não é? Aham É, ué Sofrer, não é? Que ele fala assim Minha terra é lá bem longe Das bandas de onde o sol vem Essa terra é mais bonita É o Brasil Mas a outra eu quero bem O sol faz lá tudo em fogo Faz em brasa toda areia Ninguém sabe como é belo Ver de tarde a papaceia Isso é uma lenda Aquelas terras tão grandes Tão compridas como o mar Com suas poucas palmeiras Dão vontade de pensar Por que ele fala Com suas poucas palmeiras? Porque o Gonçalves Dias Já falou que a minha terra Tem palmeiras Então quer dizer que aqui Tem muita palmeira E você fala lá tem pouca Mas eu ainda prefiro a minha terra Lá todos vivem felizes Todos dançam no terreiro Aí os meninos colocaram Aqui o povo dançando Você viu? Lerê, lerê A gente lá não se vende Como aqui só por dinheiro Aí vocês podem colocar Aí lá todos vivem felizes Todos dançam no terreiro Pode dançar uma música Qualquer, um funk Qualquer, um trem Qualquer Para tudo Aí vocês vão dançar Vocês cortam a imagem Põem a dança Aí para a dança de novo A gente lá não se vende Entendeu? Vocês estão entendendo O que eu estou falando? Fazer uns flash Em lugar diferente O escravo calou a fala Porque na única sala O fogo estava a apagar E a escrava acabou O seu canto Para não acordar Com o pranto O seu filhinho a sonhar Pronto, vão dormir O escravo então Foi deitar Se postinha de levantar cedo Bem antes do sol nascer E se tardasse Coitado Teria de ser surrado Pois bastava escravo E a cativa desgraçada Deita seu filho calado E põe-se triste A beijá-lo Talvez tem medo Que o dono Não viesse em meio do sono E seus braços arrancavam Tem um outro poema aqui Que a mãe fala assim Deixa meu filho, moço Cadê? Aí a... Cadê? Ó Ah, gente Aqui, ó Peraí, peraí Cadê? 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 A mãe falando Para não levar o filho dela, não Que o menino Acabou de colocar Para dormir Deixa meu filho, moço Aqui, ó Fala das mães de novo É o poema Aqui, ó Fala o nome do poema Tragédia no lar Tem um Tragédia no mar, né? Que é o Nave Negreira E tem esse aqui Tragédia no lar Na senzala úmida e estreita Brilha a chama da candeia No sapé de cisgueira o vento E a luz da fogueira a teia Junto ao fogo Uma africana sentada O filho embalando Vai lentamente cantando Uma tirana indolente Repassada de aflição E o menino ri contente Mas treme e grita gelado Se nas palhas do telhado Ruge o vento do sertão Ó Aí a mãe tá cantando aqui Pra embalar o menino Aí a mãe canta assim Eu sou como a garça triste Que moro à beira do rio As ovalhadas da noite Me fazem tremer de frio Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó Aí, ó A cantiga cessou Vinha da estrada Trote largo Linda cavalhada De estranho viajou Ó, alguém tá chegando Na casa da mulher Na porta da fazenda Eles paravam Fazenda porque é casa Tá até em itálico Das mulas boleadas Apiavam E batiam na porta do senhor Figuras pelo sol tisnada Lúbricas Sorrisos sensuais Sinistro olhar Os bigodes retorcidos O cigarro afomegar O rebente prateado Do pulso de pendurado Larga as chinelas luzidas Que vão tinindo no chão E as garruxas embebidas No bordado cinturão Ó Então, deu características físicas Desses homens Que tão chegando A porta da fazenda Foi aberta Entraram no salão Por que tremes, mulher? A noite é calma Um buliço remoto Agita a alma Do vasto coqueiral Tem pérolas do rio A noite ilumes A mata sombras O sertão perfumes Murmuro bananal Aí o homem fala de novo Por que tremes, mulher? Que estranho crime Que remorso cruel Assim te oprime E te curva a serviço O que nas dobras Dos vestidos esconde É um roubo Talvez que é em sepultas É seu filho infeliz Tá vendo? A mulher tá escondendo o menino Ó Ser mãe é um crime Ter um filho Roubo Amá-lo uma loucura Alma de lodo Para ti não há luz É tristeza da mãe Que a saco filial vai ser levado Tens a noite no corpo A noite na alma Pedra que a humanidade Pisa calma Cristo que verga a cruz Na hipérbole dosada cataclisma Um dia Deus morreu Fuziu um prisma Do calvário ao tabu Peraí Peraí Aqui ó Aí o homem fala assim Dá seu menino aqui Quer ver ó Tô lá na página 49 Escrava-me Dá-me teu filho Senhores Idilo ver Manda os outros E vê o menino né É forte De uma raça bem provada Há vemos tudo fazer Assim dizia o fazendeiro rindo E agitava o chicote A mãe que ouvia Imóvel Pasma Doida Sem razão A virgem santa pedia Com prantos por oração E os olhos no ar erguia Que a voz não podia não É o dono da fazenda né Vocês perceberam Então é o dono dos escravos Que foi buscar o menino Dá-me teu filho Repetiu fremente O senhor De sobrou-lhe o carregado Impossível Que dizes miserável Perdão senhor Perdão meu filho dorme Ainda pouco Embalei Pobre inocente Que nem sequer Presente Que ídes Sim Que eu vou vender 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 meu filho Senhor Por piedade Não Vós sois bom Antes do peito Me arranqueis o coração Se alguém Quisesse vender Seus filhos Havia-se muito Chorar Ai Ô meu Deus do céu A tragédia no lar Esse aqui tá Dá pra vocês encenarem Bastante bacana O cara montado num cavalo Pra montar num Num cavalo de pau Certo Bater na porta Pra pegar o menino Entendido Aí pode ficar uma pessoa Narrando E aí por exemplo A Bia e a mãe Tô imaginando a Bia Sendo a mãe do menino Tá Vai ter que pintar Você bem de preta A Bia e a mãe E a Bia só vai falar Essas partes aqui ó Não Meu filho Ainda agora Acabei de colocar pra dormir Entendeu Não precisa falar tudo Outra pessoa narra Aqui Lá na página 101 O outro poema Que eu quero falar Pra vocês É esse que eu falei ó O navio negreiro Que fala Dizem-me boa Senhor Deus dos desgraçados Ele tá contando Como que é a vida do escravo Dentro do porão do navio Que eles Adoecem E Às vezes É jogado ao mar O corpo No corpo não A pessoa ainda convida Pra não contaminar O restante da tripulação Entendeu Aí ele fala aqui ó Quem que é agora né Agora São prisioneiros Num Num tombadilho Negras Mulheres A tribo dos homens nus Dos homens nus São os guerreiros ousados Que como os tigres mosqueados Combatem na solidão Ontem Simples Fortes Bravos Hoje Míseros escravos Sem ar Sem luz Sem razão É Ontem A serra leoa A guerra A canção ao leão O sono Dormindo à toa Sob as tendas Da amplidão Hoje O porão negro Fundo Infecto Apertado Imundo Tendo a peste Por jaguar A peste E o sono Sempre cortado Pelo arranco De um finado E o baque De um corpo ao mar Por quê? Porque eles acordam Assustados Ouvindo Seus irmãos Sendo jogados ao mar Entendeu? Ontem Plena liberdade Tá fazendo uma comparação Entre a vida do escravo lá Que ele era Feliz Livre Tendo Sob as tendas Da amplidão Tendo o céu Por cobertura E hoje Até no porão Imundo Do navio Tá certo? Ontem Plena liberdade A vontade Por poder Hoje Cúmulo de maldade Nem são livres Para morrer Prende-os A mesma corrente Férrea Lúgubre Serpente Nas roscas Da escravidão E assim Zombando da morte Dança A lúgubre corte Ao som Da suite E risão Senhor Deus Dos desgraçados Dizei-me vós Senhor Deus Seu delírio Ou se é verdade Tantorrou perante os céus Ô mar Por que não apagas Com tua esponja De tuas vagas De teu manto Este borrão Astros Noites Tempestade Rolai das imicidades Varreiros Mares Tufão Eu ligo falando Tá bom? É isso aí Vocês vão fazer Nossa aula tá acabando Beijo Tá uma das DV aí Até quarta-feira Com Deus, tá? Tchau, Maria Beijo Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.